E aí, 401, retornando agora com a nossa aula de Arte, aquele livro pequenininho que nós usamos, estamos trabalhando ali bastante, né? O livro é para ser usado, trabalhado. Então, nós já vimos com isso trabalhos artesanais dos indígenas, já vimos Monumento do Brasil, que foi nossa última aula, que eu pedi que vocês colassem, né? Tirassem da internet, caprichassem bonitinho. Já desenhamos animais e agora falar com uma coisa que vocês adoram. Quem é que nunca leu um gibi? Eu amo gibi. Dá mais da Mônica, né? Cebolinha, então, amo. Então, gibi são o quê? Histórias em quadrinhos, que alguém vai, organiza, no caso, Mônica, Cebolinha e Maurício de Souza. organiza, organiza, desenha bonitinho e vai fazer aqueles quadrinhos. Então, a nossa aula de hoje, capítulo 7, é sobre o quê? Histórias em quadrinhos. E vamos ver o quê? O significado dos balões, tá? Tem palação de pum, buá, cada balão tem o seu o quê? Significado. Estamos na página 45, apresentando os balões e vamos ver o que eles nos refletem. Esses balões, tá? Eles estão presentes até na aula de português, quando nós queremos fazer o quê? Uma criação, uma história em quadrinhos. Então, uma história em quadrinhos tem que ter personagem, tempo, narrador, ok? Quem conta a história, aonde passa a história, o local, o espaço, né? Ou os personagens e narradores. Então, aqui na sequência, pessoal, na página 48, tá falando aqui, ó, exemplos de tirinhas. Isso aqui são tirinhas e apresentam sempre o quê? No livro de português, matemática, ciência, história, geografia, sempre tem o quê? Tirinha. Então, aqui, ó, tá falando cometa, aqui sobre uma família, falcote, ok? Cada balão com o seu significado. E aqui atrás, que a gente acabou de falar que português também, lá no livro de português, tá falando assim, personagem, tempo, narrador, personagem, narrador, observador. E aqui também falando o quê? Dos personagens, de quadrinhos, dos balões de texto e onomatopeia. O que é onomatopeia, tio? É aquela história que dá vida aos objetos. Então, aqui, ó, chama-se onomatopeia a representação do som por meio de escrita. Ó, onomatopeia, o barulho batido na mesa. Ela está presente nas histórias em quadrinhos. Observe alguns exemplos aqui, ó. Que ceninhas são os personagens? Balões, aqui, ó. Vamos jantar? Balão de fala, alguém está falando. Balão de pensamento, três pontinhos. Balão de sussurro. Balão de grito. Batida. Onomatopeia é o barulho que a gente tem feito agora. Então, o que é que vocês vão fazer? Bem bonito. Vão tirar foto, mandar pra tia lá no grupo, ok? Na próxima aula. Vão fazer, tira foto, bonitinho. Tia, ó o meu. A tia vai botando lá o nomezinho de quem me apresentou esse trabalho, tá? Aqui embaixo está explicando tudo. Tá? Nessa parte aqui, ó. Faça uma história no meio, enfim. Tem início, meio e fim, ok? Tudo aqui, ó. Então, aqui. Nesse espaço aqui. Desenhe primeiro lá. Vocês vão fazer o balão. Desenhar. De repente, você e a mãe em casa, né? Nessa quarentena. Pinta bonitinho. Escreva. Tira a foto e manda pra tia Cris. Ok, meus amores? Caprichem. Porque vocês são capazes. Ok? Então, bom dia e até a nossa próxima aula. Ah, coloca a data, 28 do 5. Beijo.